No caso da cidade de Padre, Paraíso, a polícia foi acionada, a polícia militar, por meio de denúncias informando que uma mulher sofria violência patrimonial e psicológica em casa. Uma arma de fogo foi apreendida. Eu vou chamar o Antônio Pesso para contar, porque... Antônio, não sei se você viu, está rodando aí na... na grade da TV Leste, o governo de Minas me selecionou para participar de uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher, especialmente feminicídio, e você vai contar dessa violência chamada patrimonial e psicológica, que tem sido recorrente também, né, Fantônio? É, Nicometes. Aí a importância que a gente sempre fala das mulheres terem coragem e não se subjugar ou não aceitar a violência dentro de casa. Uma mulher, ela informou à polícia militar que o companheiro dela estava realmente a praticar violência, violência psicológica, violência física e até patrimonial. Por quê? Ele, no descontrole emocional, a mulher tem 60 anos, e veja bem, Nicometes, estamos falando de pessoas, uma mulher de 60 anos, o companheiro dela de 61, na cidade de Padre Paraíso, especificamente lá no bairro Bela Vista, de Padre Paraíso. A mulher informou que o marido, sob um descontrole emocional, mais uma vez partiu para agressão, quebrava tudo dentro de casa, fazia ofensas verbais, ameaças, e que ele tinha arma dentro de casa. A polícia, então, chegou, tomou as providências de buscar o amparo psicossocial para essa mulher, juntamente com a prefeitura. Claro que, geralmente, nessas circunstâncias, o setor psicossocial da prefeitura é chamado para poder amparar, dar um acalento para essa mulher, embora hoje os policiais militares também sejam preparados para levar uma mensagem, levar aquele acolhimento no primeiro momento, mas depois, evidentemente, há necessidade de uma continuidade. Mas o importante é que a polícia foi até o local, deu suporte, registrou a ocorrência e, principalmente, Nicometes, recolheu a arma de fogo para que o mal ou males posteriores fossem evitados. Então, aí a gente sempre faz aquela pergunta, quantas vidas essa arma já tirou? E quantas ela vai deixar de tirar por ser recolhida pela polícia? Então, daí a importância e, mais do que nunca, é a questão da denúncia anônima. Diz que a denúncia é 181 e que as pessoas podem dizer que uma mulher está sendo agredida pelo marido. A importância da mulher ratificar, dizer não à violência, tudo isso é importante, Nicometes. E vou te falar uma coisa, Nicometes, você já prestou atenção à quantidade de pessoas que estão sendo levadas para as cadeias por conta de violência doméstica, por conta de descumprimento de medida protetiva? Nós estamos falando mais sobre isso do que propriamente as ocorrências de tráfico de drogas. Veja bem que curiosidade, você já pensou nisso, Nicometes? Daqui a pouco nós vamos ter um presídio só para a questão de descumprimento de medida protetiva, um presídio só para a questão de quem tira a vida da mulher, só para quem pratica violência doméstica. Olha Nicometes, o pessoal precisa evoluir, precisa chegar a uma situação de parar com essas circunstâncias, porque a vida está em risco. Evidentemente que a vida depende da mulher. ou nós estamos voltando para a época neandertal, na época das cavernas, Nicometes? Sim, e aí, Fantoni, se as pessoas não evoluírem de per si, ou de si mesma, como diria o poeta, que elas evoluam a partir do Ius Império, né? Que é o Estado impondo a espada dele aqui, ó, e dizendo aqui e daqui você não passa. A medida protetiva foi um excelente aparato que chegou no meio jurídico para facilitar algumas coisas, mas ela precisa ser aperfeiçoada ainda mais, porque a pessoa já tem a medida protetiva. Aí continua praticando violência, né? Aí ameaça, não sei o quê, está com arma. No começo era o amor, daqui a pouco vira o ódio. É, Fantoni, as pessoas têm que evoluir. E o sistema jurídico também, por sua vez, dá aquela contribuição, né? Atenção, senhores legisladores, atenção, senhores aplicadores da lei, né? É, são muitos casos que acontecem.